O que é isso, André? O que é isso, André? Estamos começando mais um jogo, um tema Exatamente, o jogo de hoje ainda é que a Silvaine sempre vai fazer nada, por incrível que pareça Exatamente E o tema de hoje, Sushi, é podcast O que é isso, André? É um rádio que você escuta na internet Que loucura Mas, ô, eu tô falando de sacanagem, mas é difícil explicar pras pessoas escrever podcast Pra quem já não conhece, sabe? Sim, um dos objetivos desse episódio, talvez, é apresentar um pouco da mídia, pra quem não conhece Talvez, porque, assim É uma das minhas mídias favoritas Eu sinto que ela Nossa, como Talvez só jogos, me ajudou pra caralho em momentos muito difíceis Talvez a única que se equipare nesse sentido tenha sido jogos, realmente E é uma mídia que eu fico muito feliz de ter descoberto Afinal de contas, eu acho que, sem podcast eu não estaria aqui falando merda pra vocês Exatamente, porque Pra quem não sabe, o jogabilidade começou como um site Começou puramente com um podcast Exatamente E depois foi pro vídeo e tal Apesar de que o canal nasceu antes do primeiro episódio do Dash É verdade, porque É, porque o jogabilidade, ele Ele ia ser outra coisa antes Mas aí a gente decidiu que ele seria um podcast E é que vocês estão fazendo, gente Tem uma paradinha pra eu fazer aqui Opa, faz aí pra nós Não deve ser segurado pra cima pra baixo Mas vai indo aí que daqui a pouco acontece Ah, é verdade, né Você tem um negócio mesmo Tem, tem um levadorzinho secreto aqui Tipo aquele do É, como é que chama aquele jogo? É, Simon's Quest Exatamente Você fica parada Mas Eu acho que sim Mas olha só É O meu primeiro contato com o podcast Vejo você Foi com o podcast de Harry Potter Que É Na época do Acho que do Sexto livro Do Half-Blood Prince Antes deles saírem aqui no Brasil Eu tava maluco, assim Tipo Eu preciso de informações Eu quero saber coisas sobre esse livro Eu vou morrer Se eu não der essa desgraça logo E O site Pottermore Tinha podcast Opa Ooooo Quem viria Coisa Não sei se era o Pottermore Ou o Leek Caudra Enfim Um desses dois Um desses dois sites Tinha um podcast que eu escutei E é o que Que louca, né, cara As pessoas falando aí Por horas Sobre Loucura, né, cara Coisas E Na época eu não tinha muito Domínio de inglês ainda Pelo menos pra escutar Era muito difícil ainda E uma das coisas que mais me ajudou com isso De longe, assim Foi podcast, cara Me forçar a escutar Podcasts em Inglês, né É um pouco daquela parada da Imersão na língua, né Sim Que você acaba Se familiarizando e tal Assim Pra falar eu ainda tenho muita dificuldade Justamente porque eu não tive a prática Exato Mas, cara Pra escutar, velho Eu escuto inglês muito bem, cara Pra entender, exato E eu acho que boa parte disso é por causa de podcast A minha também E é engraçado que Eu comecei podcast por causa de Lost E eu comecei a ouvir coisas em inglês Não necessariamente podcast Por causa do Lost Que foi O... Assistir a série, né Sem legenda, né Assistir ao vivo e tal Tando na sede dos episódios e tal E foi nisso que eu também fui treinando meu inglês Quando eu comecei a assistir mais série E filme em direto inglês E o podcast foi tipo pra encerrar Porque... Eu comecei a ouvir podcast O primeiro inglês que eu ouvi foi o Giant Bomb Uhum Um bom cast, né E... E é bizarro que a maneira mais coloquial de conversar É bem diferente de uma série, né, cara Ah, sim Os caras, eles... A série parece que é mais polido Pra ficar mais fácil de entender Ou algo assim, sabe Sim, é mais, né É mais... É falado mais direitinho e tal Exato As pessoas não se atropelam Exato Então foi no podcast que eu também Eu meio que... Completei, por assim dizer Meu estudo com o inglês Eu também só não falo nada Eu não sei falar e nem escrever Porque além da minha dicção ser ruim Por falta de prática Eu não tenho prática em formar frases em inglês É difícil, né Eu também Essas são as duas áreas que eu tenho bastante dificuldade Mas, Sushi Pra podcasts brasileiros Quais foram as suas primeiras experiências? O meu... Olha só que bizarro O meu primeiro podcast brasileiro E foi o primeiro que eu ouvi na vida Foi o Dude We're Lost Olha aí Bom podcast, saudade Do site Dude We're Lost Sim, que era sobre Lost Eu acho que é DudeCast Não lembro mais É, era isso mesmo Acho que era isso mesmo E eu, como era muito fã de Lost E ainda é minha série favorita Não vou dizer que é melhor Ou meio mais bem feita Mas é a minha favorita É... Eu acessava o site Pra ver teorias e coisas, né Especulações, o que seja E... Teve uma época lá Que eles lançaram um podcast O que é isso? Podcast Eu falei Nossa, eles falam Durante uma hora e meia Quem tem tempo pra isso, né não? É... De Lost E de teorias Eu falei Pô, que louco É Sabe, eu pensei que eles tinham inventado isso Sabe, porque é a primeira vez na vida Que eu ouvi falar daquilo Aí eu resolvi Não sei como Ou porquê Eu resolvi procurar na internet Pro podcast Sim Eu acabei parando Num blog Chamado Nerd Somos Nozes Olha aí Que loucura Olha só que bizarro E nesse blog Caralho Você lembra aqueles aparelhos de MP3, André? Que é tipo um pendrive? Sim, sim Eles gravavam naquilo, velho Eles colocavam no meio da sala E os caras gravavam com a qualidade Muito merda, velho Muito merda a qualidade Aí Num dos episódios Eles tiveram pouquíssimos Será que tiveram, sei lá Cinco episódios? Não sei Num desses episódios Eles foram falar de jogo Que eles falavam de qualquer merda Tipo no nosso fora da caixa Eu falo o que eles estão lendo O que eles estão fazendo E num deles Eles foram falar de videogames Falaram Pô, tem um podcast muito bom de jogos aí Que é o Nowloading Olha aí quem diria E foi assim que eu fui parar o Nowloading E no Nowloading Eu conheci o Jovem Nerd Do Jovem Nerd Eu conheci o Slava Rafa Dura Conheci o MRG E assim foi indo, né? Fui pra panelinha de podcast brasileiro Sim Pra quem não sabe O Nowloading foi um podcast Que eu fundei em 2008 Cara, muito tempo, velho Com meus amiguinhos de escola da época Que eram o Matheus, o Thiago, o Fred E o Fernando E depois, né? Entraram pro Nowloading o Rick Que hoje em dia é do Jogabilidade também Sócio fundador do Jogabilidade Exato E aí depois no Jogabilidade Entraram o Sushi, né? Que era o ouvinte desde a época E o Corraine Que era um colega da área Assim, né? Jornalista, podcaster também Que a gente admirava bastante Então, foi meio que assim que se formou Mas Uma das coisas mais difíceis De você recomendar o podcast pra alguém É justamente o formato dele, né? Exato Porque apesar dele ser Assim, pra gente que já tá acostumado a ouvir Ele é aquela parada Que você não para pra ouvir Você ouve enquanto faz qualquer merda Sim Você tá pegando, sei lá, ônibus, metrô Fazendo comida, lavando louça O que seja É, o lance é que acontece isso muito hoje em dia Até com o YouTube, sabe? Eu vejo Tem muita coisa no YouTube Que eu Eu deixo passando E a imagem mesmo eu não assisto Eu vou escutando Enquanto eu tô fazendo outra coisa Sim Só que o podcast Ele é isso antes, né? Inclusive, tipo Essa ideia do De você assinar uma parada Que vai te entregar O episódio quando ele chegar Existe antes das inscrições de YouTube Por exemplo Que é o RSS, né? Hoje em dia tem aplicativos e tudo mais Mas a ideia do podcast É que ela Literalmente pra você fazer É pra você escutar Enquanto você vai fazendo outras coisas, né? Exatamente Quando você estiver indo pro trabalho Enquanto você estiver lavando louça Enquanto você estiver fazendo almoço Enquanto você estiver no banheiro Sei lá, sabe? Exato Ou então se você é convido livre É O meu trabalho Quando eu trabalhava em agência Ele era muito tranquilo De fazer outras coisas Enquanto eu tava trabalhando Que era visual, né? Era design Eu tava desenhando coisas Ou criando coisas e tal Então o meu ouvido ficava livre E eu ouvia muito podcast E é pra esse tipo de situação Que o podcast brilha, né? Que você vai estar se ocupando Com uma coisa Tem podcasts de todos os tipos De assuntos do mundo, né? Desde podcasts de humor Podcast de filme Podcast de história Podcast de direito Podcast de política Tipo, tudo que você imaginar Você vai encontrar Podcasts sobre E eles são, né? Hoje em dia Talvez as pessoas que acompanham No YouTube Não saibam disso, né? É o nosso São as nossas principais atrações Exatamente A gente tem o canal do YouTube A gente obviamente tem muito carinho E dá muita atenção pra ele Mais o carro forte Por assim dizer O carro de jogabilidade Carro-chefe Exatamente Carro-chefe Carro-chefe É o que guarda o dinheiro Exatamente Mas o nosso carro-chefe Eu vou fazer um teste Eu nunca fiz isso Porque eu sempre uso as magias Antes de vir aqui E eu vi o livrinho ensinando a magia Quando eu usei o livrinho sumiu Porque eu já sei a magia Olha só que coisa Mas sim, né? O nosso carro-chefe É o São os Podcasts, né? Que eles tem uma penca de podcast Exatamente A gente tem atualmente Seis podcasts Seis Os streamers são seis podcasts Sendo que Quatro deles são quinzenais E acabam alternando Entre semanas Então toda semana Tem pelo menos um podcast E aí Coincide às vezes De ter dois Uma vez na semana Que são os nossos podcasts mensais Quem acompanha só pelo YouTube Talvez já conheça o Vértice Ou já tenha visto Parecer no canal Uma parada chamada Vértice, né? Que são os nossos podcasts de notícia Exatamente Tem o Dash Que são podcasts temáticos E mais estudados Sobre jogos Por exemplo O último que a gente fez Da gravação dos podcasts Foi sobre o Mega Man X4 Sim Mas também tem sobre A história de um estúdio Sobre uma pessoa Ou sobre coisas mais bobas Como, sei lá Roupa nos jogos Ou o que seja É A gente tem, sei lá O Jack Que é de anime A gente tem o Linha Quente Que é respondendo perguntas Do... Engraçalharalhas É, perguntinhas absurdas Exato Tem o Construindo Mundos Que o Corraine Ele entrevista desenvolvedores É uma parada Que não tem muito no Brasil Exato Que eu acho que não tem no Brasil É, sim É, entrevistando Gente que trabalha Na área de jogos Dentro do Brasil, né? É, brasileiros Que trabalham na área de jogos Não necessariamente no Brasil Exatamente É, exatamente É, mas sim E... Pra fechar a Assute É... Recomenda aí Podcasts que você escuta Seja eles em português Ou em inglês Você é escroto Porque eu só ouço em inglês Hoje em dia Olha aí que escrotivo Cara Mas olha Tem o Bombcast Que é excelente Tem o Beastcast Que é outro podcast Do Giant Bomb Que também é muito bom É, o Giant Bomb É um site que influencia Muito a jogabilidade Exato Então se você gosta da gente E você tem um Um pouco de conhecimento em inglês Eles são melhores Exatamente Mas um podcast Que eu não ouço Muita gente falando sobre Mas eu acho O ponto de vista Que ele traz Muito legal E diferente É o It For É, sim Que ele também é publicado No Giant Bomb Apesar de que Ele não é do Giant Bomb Mas ele é amigo do pessoal Então eles publicam O podcast deles lá Que é um podcast De um estúdio Que faz localização De jogos no Japão Exatamente Então eles moram no Japão E eles tem uma perspectiva Muito interessante Sobre a indústria E eles trazem Pontos de vista Que a gente não tem Por aqui Exatamente Então você vê Tipo Eles mostram Um ponto de vista Da indústria do Japão Como que é trabalhar Com localização Que é algo que não interessa Como que é trabalhar Com localização De jogos japoneses Então Eles apresentam Um ponto de vista Muito diferente Que eu não vejo Em outros lugares Então eu gosto bastante deles E você André O que você recomenda? Eu vou tentar Recomendar uns brasileiros Então que eu gosto bastante Eu gosto muito Do Anticast Que Eles Ele era um podcast Sobre design Acabou virando um podcast Bem mais sobre Política E Tretas Tipo A gente apareceu lá Eu apareci falando De Bloodborne Você apareceu falando De Evangelion É Mas ao mesmo tempo Eles tem podcasts Sobre Política brasileira Política internacional E eles tem um ponto de vista Muito esquerda Ou escordopata Satana esquerda Que se você se incomoda Com a história Você não vai gostar Mas É É bem a pegada deles E também O Mizanzuki Que faz o Anticast Ele tem um projeto Humanos Que assim como Construindo Mundos É um Formato que a gente Não tem muito aqui no Brasil Que De um tema De uma abordagem Que não tem no Brasil Exato Que é esse formato De storytelling Que é Bem Bem narrativo Muito trabalhado Pesquisado É uma Superprodução mesmo É Feito basicamente Por uma equipe Muito pequena É Que é Impressionante pra caralho E eu queria ver Mais coisas disso Por exemplo Um Semelhante Desse tipo Que tem lá Lá fora É Que muita gente gostou Por exemplo Foi o Serial Então Esse tipo Não exatamente Sobre um Se bem que agora A próxima temporada Vai ser Sobre um Caso Criminal Brasileiro Mas não necessariamente É sempre sobre Isso Mas é Interessantíssimo É muito foda Já no Âmbito mais Babaca Tem o Decreps Que é um podcast Que eu Amo Eu nunca ouviu Tem que dar chance Pra ele Eu gosto muito das pessoas Que fazem parte O Daniel Bayer O Rafael Mordente O João Carvalho Tô com vergonha De não ter abrido Isso aqui Um absurdo Sushi Um absurdo Cara É Mas é Muito bom E Deixa eu ver O que mais Deixa eu ver O que mais tem Na minha lista Aqui Se você quiser salvar Gente Já vai encerrar Essa porra aqui Já tá salvo Já tá né Tá salvo Vou indo Vou indo Que o tempo não para E eu tenho que ir Uma coisa que eu sou Muito triste Fala aí Como a gente tá fazendo Isso de uma maneira De uma maneira mais dinâmica E solta e tal E quer ser interessante Para as pessoas assistirem Eu não posso ficar farmando É verdade E eu tenho um péssimo hábito Nesse jogo De farmar inimigos específicos Porque eu gosto Da arma que eles dão Por exemplo Os caras de rapieira Deixa eu dar Opa Que tem na biblioteca Eu sempre mato Eles até pegar a rapier Deles Porque eu acho Ela muito boa E não posso Farma lá Aquela Que sai Para nós Opa Mas você acha Que eu vou fazer o que Que absurdo Então é isso Sushi A gente encerra por aqui Mais um episódio Se você curtiu O conteúdo Você pode clicar Aqui do lado Para ver mais vídeos Pode clicar aqui embaixo Para contribuir Na nossa campanha do Patreon E assinar o canal Aqui no círculozinho Que tá fora da bolinha As pessoas ficam putas Com isso Sushi Você não pode ficar jogando Quando tá despedindo não As pessoas vão ver Tá na telinha Ah tá Desculpa gente